Salve, salve amigos e amigas do Dicas Educação Física, professor Márcio Costa falando aqui hoje. Nós vamos mostrar para vocês passo a passo como fazer uma tabela de um torneio eliminatório simples com nove equipes participantes. Vou te mostrar a forma certa de fazer uma tabela eliminatória simples com nove equipes agora. E a primeira coisa pessoal que a gente precisa saber quando vai fazer um torneio eliminatória simples é saber se a nossa tabela vai ter ou não isentos. E como saber se há isentos na nossa tabela? Se o número de equipes, de participantes, de competidores for diferente, diferente de potência de 2, ou seja, diferente de 2, de 4, de 8, de 16, de 32, 64, assim por diante. Se for diferente desse número aqui, nossa tabela vai ter isentos, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é se vai ter isentos. 9 é diferente desses números aqui? É, então a nossa tabela eliminatória simples com nove equipes vai ter isentos. Mas quantos isentos vão ter na nossa tabela? Como calcular o número de isentos? Para calcular o número de isentos, você vai usar essa fórmula aqui. Número de isentos é igual a potência de 2 superior ao número de equipes participantes, ou número de participantes. Então, potência de 2 superior ao número de equipes participantes, menos o número de equipes participantes. Como é que vai ficar a nossa fórmula aqui com nove equipes? Vai ficar assim, ó. Número de isentos é igual a 16, que é a potência de 2 superior a 9, que é o número de equipes participantes, a 16, ok? Menos o nosso número de equipes participantes, que é 9, que vão dar 7 isentos na nossa tabela. Vai ter 7 equipes isentas na primeira rodada. Então, vamos lá agora ver como vai ser feita essa tabela com 7 equipes isentas na primeira rodada. E a primeira coisa que a gente vai fazer depois de descobrir a quantidade de isentos na nossa tabela é listar todos os nossos participantes. Então, estão aqui as nossas 9 equipes participantes do nosso torneio eliminatório simples. E aí, como que a gente vai fazer para identificar os isentos na nossa tabela? A gente pode colocar os isentos sendo os primeiros ou os últimos, ou dividir entre os primeiros e os últimos. Eu divido entre os primeiros e os últimos como é um número par de isentos. Como nós vamos ter 7 isentos, vamos voltar aqui, vamos ter 7 isentos, certo? Então, eu prefiro colocar logo direto os 7 primeiros como isentos. Então, como vai ficar a nossa primeira rodada com esses 7 isentos? Vai ficar assim, nossa rodada vai ter apenas um jogo aqui, primeira rodada, pessoal. Nós temos nossas 7 primeiras equipes da nossa tabela isentas da primeira rodada. Então, vai ter só um jogo entre a equipe 8 e a equipe 9. Mas, professor Márcio, só um jogo na primeira rodada? Sim, só um jogo e vocês têm que seguir essa regra, esse padrão. É assim que se faz uma tabela de eliminatória simples, ok? Se são 7 isentos, tem que botar 7 isentos na primeira rodada e vocês vão entender por que que isso tem que ser feito no decorrer desse vídeo. Então, a nossa primeira rodada, o nosso torneio eliminatória simples com 9 equipes, vai ter apenas um jogo entre a equipe 8 e a equipe 9. E essas 7 equipes aqui, da 1 a 7, estão isentas da primeira rodada. E agora, pessoal, a gente vai partir para a nossa segunda rodada. O que vai acontecer na segunda rodada? Todas as equipes que estavam isentas, aqui ó, vou voltar aqui ó, a equipe número 1 até a equipe número 7 que estavam isentas, agora vão entrar na nossa tabela na segunda rodada. Junto com a equipe que venceu o primeiro jogo. Emiminatória simples, quem vence avança, quem perde está eliminado. No caso aqui, a equipe 8 venceu, avançou, continua no torneio, a equipe 9 está eliminado, ok? E agora vamos fazer o seguinte, vamos contar quantas equipes tem aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipes permanecem no torneio. 8 é potência de 2, pessoal? Sim, 8 é potência de 2. E é exatamente para isso que servem os isentos da primeira rodada. Para que a partir da segunda rodada, nós tenhamos uma potência de 2. E independente, pessoal, do número de participantes do torneio, sempre nas segundas rodadas, se você fizer a fórmula correta do número de isentos na segunda rodada, você vai ter uma potência de 2. Ou vai ser 4, ou vai ser 8, ou vai ser 16, ou vai ser 32, dependendo do número de participantes do seu torneio. Então sempre siga essa fórmula para calcular o número de isentos e deixar todas as equipes isentas da primeira rodada. Aqui na segunda rodada você já vai ter a tabela redondinha aqui com 8 equipes, ou melhor, com a potência de 2, no caso aqui do nosso torneio de 8, para seguir o nosso torneio, a nossa competição. Então agora nós temos aqui a tabela certinha, redondinha, para seguir até a final. Então a gente vai chavear aqui os confrontos, equipe 1 contra equipe 2, equipe 3 contra 4, equipe 5 contra 6 e equipe 7 contra equipe 8, que foi a equipe que venceu lá na primeira rodada. Então essa aqui é a nossa segunda rodada já formadinha. E agora a gente avança para a nossa terceira rodada, o que vai acontecer? Torneio eliminatório, quem ganha avança, quem perde está eliminado. Equipe 2 venceu o confronto aqui, avançou, a equipe 1 foi eliminada, a equipe 4 venceu, a equipe 3 foi eliminada, a equipe 5 venceu, a equipe 6 foi eliminada, a equipe 8 venceu, a equipe 7 foi eliminada. Então na nossa terceira rodada nós temos agora 2 jogos, e você vai reparar que essa terceira rodada já é a semifinal do nosso torneio eliminatório simples com 9 equipes. Nós temos só 4 equipes agora, restantes do nosso torneio, então já é a semifinal. As equipes que ganharem esses jogos aqui já vão para a final, que é a próxima rodada, que vai ser a nossa quarta rodada, já será a nossa final. E aqui chegamos a final do nosso torneio eliminatório simples com 9 equipes, pessoal, a quarta rodada já é a final, que vai ser entre a equipe 4, que venceu a equipe 2, e a equipe 5, que venceu a equipe 8 nos jogos das semifinais. E aí o vencedor desse confronto aqui será o vencedor do nosso torneio, que vai ser aqui a equipe 5. A equipe 5 vai ser a equipe vencedora, vai ser o vencedor do torneio eliminatório simples com 9 equipes. Então qual é o segredo aqui, pessoal? Primeiro, calcular o número de isentos, conforme eu ensinei lá no começo do vídeo, usando aquela formulazinha que eu ensinei. Deixar as equipes isentas da primeira rodada, conforme o cálculo que você fez. A gente viu que no torneio, com 9 equipes, nós teremos 7 equipes isentas da primeira rodada. Ou seja, dessas equipes fora aqui, a primeira rodada só tem um confronto entre a equipe 8 e a equipe 9, porque as outras 7 equipes estão isentas. E aí a partir da segunda rodada você vai ter já uma potência de 2, no caso aqui 8 equipes. E aí você vai poder seguir os confrontos até chegar à final e até chegar ao vencedor do seu torneio. Então o segredo é esse, é seguir a fórmula para calcular o isentos quando estiver isentos no seu torneio. E aí tudo vai dar certinho, sem problema nenhum, ok? E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física de forma simples, rápida e gratuita. Deixando o seu like nesse vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito. Não custa nada. Ou se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal, você pode fazer isso clicando no botão valeu aqui embaixo a partir de apenas 2 reais. Ou ainda se tornar um membro assinante, um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física a partir de 14,99 mensais. Você terá direito a vários privilégios como selos, fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado aos nossos vídeos, vídeos exclusivos para membros. Ter seu nome citado em nossos vídeos, dentre outros benefícios. Então pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre Educação Física e esporte. Também o nosso canal no Telegram e também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física. Tchau. 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 Obrigado.